Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e Ele vai te querer. Você pode ter certeza que tudo na tua vida dá certo e tudo só acontece com a permissão de Deus. Se você pede muito uma coisa para uma pessoa, por exemplo, se você pede muito uma coisa para uma pessoa, às vezes você pede uma coisa boa para o teu filho ou para você mesmo e Deus ainda não te deu aquela graça, é porque Ele viu que você ou a pessoa para quem você pede aquela graça, ela ainda não está preparada para receber essa graça. Mas você pode ter certeza que na hora certa Deus vai te dar aquela graça. E se por um acaso você não conseguir ter o que você pede tanto, é porque Deus, Ele está preparando uma coisa melhor para você. Você pode ter certeza disso, tá bom? Então vamos aqui às nossas resenhas. Gente, deixa eu falar um pouquinho sobre um assunto aqui. Tem pessoas que são tapiocas, tem pessoas que hoje estão te odiando e depois estão te amando, depois te odeia de novo. Eu, gente, graças a Deus, eu estou falando na vida da gente também. Então aqui no YouTube, gente, é o que mais a gente vê, gente, se matando. Daqui a pouco já estão se mordendo, já estão se beijando, depois brigam de novo. Eu sou muito intensa, gente. Eu nunca fui tapioca, eu sou muito intensa. Desculpa, gente, o barulho ali que é na construção. Eu sou muito intensa. Ou eu gosto, ou eu não gosto. Mas não é porque eu não goste de uma pessoa que eu vou prejudicá-la. Não, de maneira nenhuma. Tá? De maneira nenhuma. Tem muitas pessoas que levam as coisas do YouTube para fora, para a nossa vida real. Mas não é para ser assim. Não é para ser assim. Mas também a gente não vai... Eu não vou ser hipócrita, não vou ser falsa. Para hoje eu estar com raiva de uma pessoa, amanhã eu estar lambendo ela. Não, de maneira nenhuma, gente. Porque aqui no YouTube, as coisas a gente tem que ser muito sistemática. E eu nunca fui tapioca. Tapioca que a gente fala aqui, gente, é uma pessoa que está do teu lado, amanhã ela não está. Sabe? Hoje a pessoa está te olhando, amanhã ela já está te bajulando. Eu não sou assim, nunca vou ser. Não quero parceria com ninguém. A única parceria que eu quero é com Deus. E com vocês que são meus inscritos. Os nossos inscritos que gostam de mim. Por que que eu somo o nosso canal? Porque é nosso canal. Esse canal é nosso. Eu não faço ele sozinha e nem vocês fazem ele sozinhos. Entendeu? A gente é uma equipe, né, gente? Tanto que quando eu parei de fazer aquelas resenhas, gente, eu descobri realmente quem gostava de mim. Porque muita gente ficou, graças a Deus, né? Muitas das meninas ficaram. Outras saíram, outras ficaram, né? Mas as meninas que ficaram, que realmente a gente sabe que gostam da gente. Isso é muito, muito importante pra gente. Pra gente que faz o canal Gordinha Linda. Que somos eu e vocês. E eu não sou, gente, ter parceria com ninguém. Não sou. Eu tô fazendo esse vídeo porque hoje uma pessoa veio conversar comigo. Uma pessoa que nunca, gente, que não vou falar o nome dela aqui. Mas uma pessoa que... Ixi, gente, cabelo aqui na minha boca. Uma pessoa, gente, que sempre, que... Eu tive de ver um vídeo dela uma vez falando hiper, super mal de mim. Sabe? Aí eu deixei pra lá como eu sempre deixo. Eu não deixo essas coisas irem pra minha cabeça. E, gente, sempre diz coisas horríveis de mim. Talvez vocês tenham conhecido porque é um canal pequeno. Aí quando foi hoje, essa pessoa entrou lá no meu Instagram. Eu não tenho ela no meu Instagram. Mas ela me mandou uma mensagem no meu direct e eu respondi, como eu respondo todo mundo. Porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa que tenho educação, tá? Sou uma pessoa que tem uma educação sem entrar e sem sair em qualquer lugar. Respondi ela o que ela perguntou. Respondi direitinho. Aí ela veio me chamar pra fazer uma live com ela. No Instagram dela. Ou então aqui no YouTube, né? Fazemos uma live junto. Eu falei, olha... Não, não me leve a mal, mas eu não faço. Ah, porque eu falo mal do canal. Eu falo mal de ti no meu canal. Mas já tem um pouco, um mês, eu acho que ela falou, que não fazia resenha minha falando mal de mim. Eu disse, não. Primeiro que eu não quero parceria com ninguém. Não quero. Porque esse negócio de parceria, gente, não dá certo. Só dá merda. E segundo que eu não tenho interesse de fazer live ou coisas assim parecidas. Não é do meu feiti, não gosto, não quero. E ela simplesmente, gente, ela se sentiu muito dolorida. Diz que eu era orgulhosa. Diz que eu queria ser aquilo, que eu queria ser aquilo outro. Gente, é uma opinião minha, né? Cada um faça o que quiser da sua vida. Mas eu não gosto. Eu não gosto. Eu não quero parceria com ninguém, gente. Não quero. Aí ela falou assim, não, mas se fosse um canal grande, tu queria, né? Não, gente, claro que não. Claro que não. E a pessoa, gente, esse cabelo tá me incomodando aqui. Ficou fazendo cosquinha aqui no meu rosto, no meu nariz. E ela ficou extremamente dolorida por causa disso. Porque queria, porque queria fazer uma live comigo. É complicado, né, gente? Por que que não tem tantas outras? Por que que ela não vai chamar outras que ela gosta, né? Tem pessoas que acham que por eu ter essa voz mansa, eu ser educada, porque eu sou uma pessoa educada, eu vou aguentar tudo pra fazer mídia, pra dizer que eu sou boa zona, boazinha. Não sou. Eu sou normal como qualquer uma de nós. Agora eu sou justa, né? E vamos ser justas e vamos falar a verdade. Por isso que eu vou repetir, gente, já disse, eu vou repetir de novo. A parceria que eu quero é com vocês, primeiro com Deus e com vocês, tá? Outra parceria eu não quero, não quero, não quero, não gosto, quer bem longe de mim. Deixa eu fazer minhas coisas sozinha nós, né? Deixa nós fazer nossos vídeos sem ter indiferença de ninguém. Não é isso? Porque é melhor sozinha do que mal acompanhada. E gordinha aqui é a única companhia que tem a de Deus e a de vocês aqui. Que são importantíssimas. Pois é, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo. Tinha que vir falar isso pra vocês. Que eu tô aqui engasgada, sabe? E tem coisas que é bom a gente falar pra gente desabafar, né? A pessoa foi muito ignorante comigo, mas de momento nenhum eu fui ignorante com ela. De jeito nenhum. Fui até super educada que eu acho que o que... O que deixou ela com mais ódio, gente, com mais raiva, foi que ela tava... Ela tava... Eu tava segura do que eu estava dizendo. E ela tava super insegura. E tentando arranjar argumentos pra me ofender, mas só que eu não deixei, né? A educação e o bom senso só derruba qualquer coisa. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, tá bom?